O vídeo de hoje é pra apresentar e pra inaugurar a nova série aqui do canal. Sim, vou trazer uma série de vídeos pra vocês, que é a série Hashtag Joyce Me Ajuda. Já começo pedindo temas para o Hashtag Joyce Me Ajuda, tá? Problemas aí cabelísticos que vocês têm, que vocês querem muito solucionar ou têm muitas dúvidas. O primeiro Hashtag Joyce Me Ajuda ou o Hashtag Joyce Me Ajuda de hoje é sobre raiz oleosa e ponta seca. Gente, esse é um problema que atinge muitas mulheres. Eu, inclusive, o meu cabelo é todo seco naturalmente, mas já teve épocas da minha vida da minha raiz ficar muito oleosa e as pontas secas. E por que que isso acontece? Pode acontecer por vários fatores. O primeiro deles é o tipo de cabelo, geralmente um cabelo mais anelado, mais ondulado, mais encaracolado. Ele tem muita dificuldade daquela oleosidade da raiz chegar no comprimento e pontas. Acaba dando essa divergência e de oleosidade no cabelo. Outro fator que ajuda isso a acontecer também é o ritmo de vida da pessoa. Ou tomar muito sol, ou algum medicamento que esteja tomando ou não tomando que pode desencadear essa oleosidade da pele, por conta disso também oleosidade no couro cabeludo. Banhos com água muito quente, lavar demais excessivamente os cabelos ou lavar de menos, não gostar de lavar tanto assim os cabelos. Tudo isso colabora pra que isso aconteça e tem truquezinhos, tem macetes que a gente pode ir fazendo pra ir solucionando. Em alguns casos esse pode ser um problema que tem que ser tratado por dematologista, você vai tomar um remédio ali que vai regularizar o seu organismo, a produção de oleosidade de sebo que a gente fala da sua pele. E assim você vai conseguindo ter um ritmo de vida mais normal. A primeira coisa que a pessoa tem ponta seca e raiz oleosa, a primeira coisa que essa pessoa pensa em fazer é lavar os cabelos todos os dias, lavar o cabelo duas vezes ao dia, lavar o cabelo com produtos agressivos, shampoo anti-resíduo, shampoo transparente, sabonete, já vi gente, lavando o cabelo com sabonete antes do shampoo, porque achava que assim ia solucionar o problema do couro cabeludo e isso só acaba agravando mais e acaba ressecando todo o fio. O problema só se agrava, tá? A primeira dica que eu tenho pra dar pra esse problema de raiz oleosa ponta seca é Lave o seu cabelo normalmente. Se você tá acostumada a lavar, você sente essa necessidade de lavar o cabelo todos os dias? Sim, algumas pessoas sentem essa necessidade porque a produção de sebo, de oleosidade é muito alta. A pessoa só consegue controlar mesmo tomando alguns remédios e tudo mais. Ok, siga essa necessidade de lavar os seus cabelos todos os dias, mas tome alguns cuidados, tá? Você pode usar shampoo transparente uma vez por semana, vai intercalando com um shampoo mais de tratamento, porque esse problema do couro cabeludo, ele não é desencadeado pelo uso de um shampoo quebemoso ou um shampoo transparente. Lógico que usando um shampoo pra cabelos oleosos, você vai ter uma refrescância e aquela sensação de couro cabeludo bem limpinho por mais tempo. Mas o que você vai fazer? Você vai concentrar sempre esse shampoo no seu couro cabeludo. Sempre, sempre e nunca, jamais você vai levar esse shampoo ou aplicar diretamente o shampoo no comprimento e pontas. Porque você não vai conseguir equilibrar o cabelo dessa maneira se a sua raiz tá muito oleosa e a ponta seca. E você leva o shampoo até as pontas, então para de levar o shampoo até as pontas. Ah, Joyce, mas aí as minhas pontas vão começar a ficar pesadas. Não, faz o teste, confie em mim, faz esse teste. Para uma semana aí de levar o shampoo até as pontas e você vai ver a diferença, tá? Nunca use, quem tem raiz oleosa, evita usar qualquer tipo de creme que não seja apropriado no couro cabeludo. A gente tem muitos cremes que são detox, que purificam o couro cabeludo. Um exemplo deles, um último que eu acabei de testar, o Drama Queen Café Verde. Gente, aquilo é maravilhoso. Deixa uma sensação gostosa no couro cabeludo. Não fica oleoso e, incrivelmente, você pode levar até as pontas porque ele hidrata o cabelo, assim, por inteiro. É uma coisa maravilhosa. Tem muitas outras, eu gosto muito da... aquela máscara de argila preta da Felps, acho maravilhosa. Gosto da Cresce Cabelo, as duas Cresce Cabelo, tá? Tanto a da Forever Liss quanto aquela importada, é maravilhosa para usar. No couro cabeludo, em relação ao shampoo, eu tenho várias para indicar transparentes que não agridem. Eu gosto muito daquele de mercado Pantene, extremo brilho, mas não recomendo o uso dele mais do que duas vezes por semana. Porque se você lava muito o seu cabelo com shampoo transparente, você acaba... o seu couro cabeludo acaba entendendo que tá ressecado e vai produzir ainda mais óleos. Então você não pode tirar tanta essa proteção do seu couro cabeludo. Tem que sempre manter um equilíbrio. Então, se hoje você usou um shampoo transparente, usa um shampoo mais hidratante. Não precisa ser tão cremoso, aqueles shampoos que não limpam. Mas um shampoo que seja mais hidratante. E mesmo o shampoo hidratante não leve até as pontas. Concentre sempre ali só no couro cabeludo. O que vocês têm que entender é isso, tá? Lá, foca sempre o shampoo ali, concentra no couro cabeludo. Não leva até as pontas e enxágua. A pior inimiga do cabelo, de qualquer tipo de cabelo seco, oleoso, é água quente. Se você usar muita água quente numa raiz oleosa, o seu couro cabeludo também vai produzir caspa de escamação. E vai produzir mais sebo, mais oleosidade. Então, assim, ó, a água de morna pra fria e pra raiz oleosa a água fria acaba fazendo bem. Uma reação bacana ali com couro cabeludo, eles se conversam. Eu acabo sempre aqui no canal não indicando água fria pra quem tem escova progressiva. O pH da água fria e da água mais quente é meio, sabe, mexe com o cabelo. Então, pra quem tem alisamento não é muito legal água fria, fria não. Sempre morna pra fria. Agora, pra quem tem cabelo oleoso, raiz oleosa, se joga na água fria, que acaba sempre fazendo muito bem. Presta bastante atenção na sua alimentação. Quem acaba ingerindo muito produtos com açúcares e gordura, acaba tendo até aqueles problemas de foliculite. Acho que é assim que se fala. No couro cabeludo, que são umas espinhazinhas, sabe, mas não são espinhas. São inflamações que geralmente é pelo excesso de açúcar na alimentação, ou uma alimentação muito rica em óleo e em gorduras também. Então, assim, ó, gente, sério, muita água sempre. Outro ponto que ajuda muito a aumentar a oleosidade do couro cabeludo é o uso de químicas. Algumas progressivas trazem esse encebamento pro cabelo. Não sei se pelo excesso da química ou se simplesmente pelo realinhamento forte dos fios. Mas algumas vezes a gente acaba sentindo o cabelo mais oleoso. Então é bom cuidar, é bom sempre após uma química fazer um detox, sabe. Uma esfoliação do couro cabeludo, usar máscaras com essa finalidade de detox. Isso faz muito bem usar argilas. As argilas, argila branca, argila verde, faz muito bem. Purifica o couro cabeludo, traz uma saúde. No seu caso, vai analisar o seu organismo. Eu espero que as dicas ajudem vocês aí. Não esquece daquele like esperto. É com o like de vocês que eu consigo movimentar esse canal, tá bom? Então deixa o seu like, que é super importante pro crescimento do canal. Não esquece de deixar aqui nos comentários. Vocês são maravilhosas. Eu sempre lembro da Aline Duarte nessas horas de pedir dicas para vídeo. Então deixem suas dicas aqui para o hashtag Joyce me ajuda. Eu já tenho mais dois gravados já. Vou tentar liberar pra vocês um por semana. Toda quinta-feira tem o hashtag Joyce me ajuda aqui no canal, tá bom? Obrigada sempre pelo carinho de vocês, o incentivo, a companhia. Um super beijo no coração. Pra quem anda perguntando muito do Murilo, um exemplo. Agora ele tá lá na sala assistindo uma série. Sabe o que ele falou pra mim? Que agora ele é adolescente. Adolescente assiste série. Ele ouviu falando dele aos passos. Murilo. Murilo. Brincadeira. O que você tá fazendo na sala? Estou assistindo Tóquio. Assistindo o quê? Tóquio. Você só assiste série agora? Sim. Por quê? Você é o quê? Adolescente. Você não é adolescente. Você é uma criança bebê. Não sou não. É uma criancinha bebê. Não sou maior do que você. Então é um adolescente bebê. Tá bom? Adolescente adulto. Tá até musculosinho de fazer natação. Dá tchau pro pessoal. Ó. Super beijo. Tchau. No coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ele tá apertando minha garganta. Vou ficar roxa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.